O Trem da Vida Um dia desses eu li um livro, um livro que comparava a vida a uma viagem de trem. Uma comparação extremamente interessante, quando bem interpretada, é claro. Interessante porque a nossa vida é como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques. De pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com os embarques e de tristeza com os desembarques. Quando nós viemos ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que acreditamos ficarão conosco até o fim da viagem, os nossos pais. Infelizmente, em alguma estação, eles irão desembarcar. Irão nos deixar órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Mas isso não impede que durante a viagem embarquem pessoas interessantes que virão a ser especiais para a gente, nossos irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio. Outros fazem essa viagem experimentando somente tristezas. E no trem, há também outras que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar a quem precisa. Muitas descem e deixam saudades eternas. Outras tantas viajam no trem de tal forma que, quando desocupam seus assentos, alguém sequer percebe. Curioso. Curioso é considerar que alguns passageiros que não são tão caros, acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. E isso nos obriga a fazer essa viagem separados deles. Mas isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é acharmos que não podemos sentar ao lado deles, pois outras pessoas estarão ocupando esses lugares. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais voltará. Passamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos, procurando em cada um o que tem de melhor. Lembrando sempre que, em algum momento do trajeto, poderão fraquejar, e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes. Certamente alguém nos entendeu. O grande mistério é que não sabemos em qual parada vamos descer. E eu fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades? Claro que sim. Deixar meus filhos viajando sozinhos será muito triste. Separar-me dos amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido. Mas me agarram na esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal e teria a emoção de vê-los chegar com suas bagagens. Bagagens que não tinham quando embarcaram. E o que me deixa feliz é saber que, de alguma forma, eu colaborei para que essas bagagens tenham crescido e se tornado valiosa. Fico feliz também em perceber que certas pessoas como nós têm a capacidade de construir para recomeçar, e isso é sinal de garra e de luta. É saber viver. É tirar o melhor de todos os passageiros. Agradeço muito por você fazer parte da minha viagem. Por mais que nossos assentos estejam lado a lado, com certeza, o vagão é o mesmo. Cada dia em que vivemos é uma ocasião especial. Portanto, vamos aproveitar mais e dedicar menos tempo à limpeza da casa. Sentar na varanda é admirar a paisagem. O que a vida é curta. Lembre-se disso.